Gente, ela come na mão. Olha, não tem onde apoiar. Ai, que gostoso. Não, não tem onde apoiar. Não, não tem onde apoiar. Pequena, Piggy. Que lindo. Olha essa boquinha com o mês. Opa. 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 E solta, mamãe. E solta. Eu sou um devorador, um devorador de folhas. E come qualquer folha que eu vejo pela frente. Dá tchau. Dá tchau pra câmera. Dá tchau pra câmera. Tchau, pessoal. Eu vou comer muito. Dá licença, viu? Tchau.